O ano era 2009 e neste ano um dos meus jogos preferidos da história foi lançado. Logo na sequência eu tive o meu primeiro contato com ele, que é Dragon Age Origins, um jogo feito pela Bayer, que até então eu já conhecia de outros títulos, mas tive realmente o grande primeiro contato através de Dragon Age Origins com esta empresa e desde então já falei aqui no canal em várias oportunidades que eu sou fã da Bayer, por mais que eles tenham errado com o Anthem, parte com o Mass Effect Andromeda, mas é uma empresa que eu particularmente confio muito. E agora pessoal, temos aqui uma possível notícia muito positiva relacionada a Dragon Age Origins e também Dragon Age Dreadwolf e Mass Effect 4, pois apareceu pessoal um suposto vazador aí trazendo informações sobre a Bayer. Então claro, vamos levar como rumores, tá? Não é uma confirmação oficial por parte da Bayer. Mas pessoal, segundo esses vazamentos, Dragon Age Origins vai receber uma versão remake, galera! Sim, pode ser que Dragon Age Origins depois aí, né? De praticamente 15 anos, um pouco mais do que isso, até caso venha a ser verdade, o jogo seja lançado no futuro, o jogo vai receber uma nova versão atualizada, pessoal. E olha, pra mim, tá? O jogo sim, precisa de um remake, por mais que, mecanicamente falando, tá? O Origins, pra mim, ele é muito atual até, mas em partes visuais eu acho que seria mais do que bem-vindo um remake de Dragon Age Origins. Calma que tem informações do Dreadwolf também de Mass Effect 4, Mas pessoal, falando sobre Origins por enquanto, tá? Segundo esse vazador aí, o jogo vai receber o nome de Dragon Age Re-Origins, né? Que seria, tipo, remake Origins. É um título que combina, faz sentido, tá? Segundo ele, pessoal, esse jogo, ele está bem no início de desenvolvimento, e ele será um remake bem fiel ao original, né? Seguindo, mais ou menos, o que teve com Dead Space, né? O remake um pra um ali, fazendo melhorias visuais e tudo mais, e adicionando algumas coisas no game, principalmente, né? Buscando melhorar diversos aspectos do jogo. Então, esses aqui são os vazamentos relacionados ao Dragon Age Origins. E assim, galera, vamos lá, tá? Vamos falar sobre isso. Bom, pra mim faz muito sentido que esse jogo, ele tenha um remake, porque, pessoal, o Dragon Age Origins, no aspecto visual, principalmente, ele é um game que não envelheceu tão bem assim, tá? É um jogo lá da geração, né? Do PS3, Xbox 360, então já são aí duas gerações, né? Pra trás. Ele é um game, claro, que nesse aspecto ele é datado, e ele tem, né? Obviamente, um estilo de gameplay que não agrada todo mundo. É aquele RPG por turnos em tempo real, sabe? Que, tipo, as coisas acontecem ao tempo real, mas você pode dar o pause, né? Mandando atacar aqui e ali, mais ou menos ao estilo Baldur's Gate 1 e 2, né? Então, assim, eu não acho que a Bayware precisaria alterar a gameplay do jogo, tá? Na minha opinião. Pode ser que eles venham refinar alguma coisa? Pode ser. Pode ser que eles mudem, quem sabe, a gameplay do jogo, né? Deixando ali de um aspecto mais atualizado? Pode ser também. Mas, pra mim, pessoal, caso eles não mexam na gameplay, tá perfeito, porque eu particularmente gosto da gameplay de Dragon Age Origins. Mas, pra mim, mudando o aspecto visual, quem sabe, né? Mudando alguns aspectos do mundo do jogo em si, né? Trazendo para uma parte gráfica mais atualizada. E, claro, com a história e narrativa e background maravilhoso deste jogo. Gente, isso aqui seria o supra-sumo pra mim, velho. Eu ficaria louco. Não sei quais loucuras eu poderia cometer se este anúncio vier a ser feito pela Bayware, galera. Sério, porque eu sou muito fã de Dragon Age Origins. Já falei isso aqui no canal em muitas oportunidades, várias. Até falei pra vocês que este jogo, em termos de história, background e coisas do tipo, tem até semelhanças com The Witcher. Eu sei que muita gente me acompanha aqui e é fã de The Witcher e tal, né? O background dos bruxos com os guardiões cinzentos tem muitas semelhanças e legais. São coisas bacanas. Então, este aqui é um jogo muito, muito bom, pessoal. E faria sentido ter o remake dele agora, né? Até porque a Bayware tá trabalhando no Dragon Age 4, por assim dizer, né? Que é o Dread Wolf. E a gente viu que este jogo, né? Até pelo aquele vídeo que vazou e tal. Aí sim, ele tem um formato de gameplay mais diferente em relação aos outros Dragon Ages, né? Então, a gente viu que o Dread Wolf, possivelmente, ele vai ter um combate mais action, né? E não aquele turno em tempo real. E que, sei lá, quem sabe por que não, né? A Bayware, no futuro, lance esse remake baseando-se na gameplay desse novo Dragon Age. Eu acho que isso não vai acontecer, mas pode ser que aconteça. Mas pra mim, pessoal, ver aí, né? Tá com a agitação do remake de Dragon Age Origins já é um sonho. Eu espero muito que a Bayware faça isso, tá? A Bayware hoje tá numa fase muito diferente, pessoal. A gente viu que eles passaram aí por uma reformulação muito grande, tá? Aparentemente, pelo que saiu aí na mídia, né? Já tem um tempinho. A EA tá dando mais autonomia pra Bayware, né? Eles até acabaram cancelando projetos que estavam em desenvolvimento, que a EA tinha solicitado o que isso e aquilo. Que era pra fazer um Dragon Age baseando-se em ENTA e tal. Isso não vai ser feito ainda bem, né? E eles focaram no Dread Wolf, né? A moda como eles querem. Então, assim, eu espero que tudo isso se confirme. Que seja a Real e a Bayware tem autonomia e tempo e qualidade pra trabalhar do jeito que eles querem nos seus projetos. Sobre o Dragon Age Dread Wolf, pessoal, tá? Nessa lista de vazamentos aqui, é que o desenvolvimento do jogo tá bem avançado e que ele seria lançado em 2025. Porque, tá segundo esse vazador, a Bayware precisa que esse jogo venda bem. Então, por isso que eles estão tomando, né? Muita cautela com o tempo e não anunciar data. E não ficar mostrando muitas coisas do game de forma antecipada. Para que eles consigam anunciar uma data e lançar naquela data. E, claro, quando tiver coisas pra mostrar, serem coisas concretas. Coisas que, obviamente, vendam o jogo, tá? Então, assim, tô ansioso pra isso. Eu acho que a Bayware tá seguindo o caminho certo. E também, pessoal, diz aqui que esse jogo encerrará a história da franquia Dragon Age, hein? Então, assim, fica muito aquela dúvida. Vai encerrar a história da franquia que nós conhecemos hoje? A história que nós conhecemos hoje sobre Dragon Age, né? A história padrão do mundo. Terão outras visões perante a este mundo? Porque Dragon Age, pessoal, é um universo muito rico. Tem vídeos, inclusive, da Lord Dragon Age aqui no canal, tá? Eu não terminei de contar ela inteira, mas já contei boa parte dela. E é um universo com uma história muito rica. E muito cheia de detalhes e ramificações. Então, eu não sei se isso aqui encerraria a história da franquia geral. Eu acredito que não. Mas, vamos aguardar pra ver quando o jogo sair. E sobre Mass Effect 4, o pessoal diz que o jogo está em pré-alpha. E somente, né? Um final meio destruidor é considerado oficial. Esse jogo teria um novo protagonista. Bom, não sei, tá? E diz que o Garros irá retornar o game. Para mim, é uma adição muito positiva. E fala também sobre os vilões. Eu não vou ler essa parte, porque pode ser um tipo de spoiler pra vocês. Mas, então, Mass Effect 4, aparentemente, tá em pré-alpha. O que me pega é o novo protagonista. Porque, segundo o teaser que a própria Byron divulgou, muita gente especulava que o Shepard estaria neste jogo. Então, pode ser que ele esteja e mais não seja o protagonista. Ou, claro, pode ser que esse vazamento não se confirme e tudo mais. Mas, Mass Effect 4, pessoal, é um sonho mais distante, tá? Claro, é um game que eu quero jogar. Eu acho a franquia Mass Effect maravilhosa. Gosto demais. Já falei aqui no canal, né? Que Mass Effect 2 é um dos meus jogos preferidos. Ele tá no meu top 5. É muito bom, né? Então, a Byron é uma empresa que sabe fazer bons jogos. E eu tô torcendo muito para que o remake de Dragon Age Origins seja real. E tudo isso se confirme, tá, pessoal? Então, assim, se você não jogou Dragon Age Origins, não conhece, eu recomendo que você jogue, tá? Que você conheça. Pô, Colude, pode ser que saia o remake no futuro, velho. Mas, com certeza, vai ser uma experiência bem diferente da versão de 2009, tá? Então, assim, para quem não conhece, eu ainda recomendo, porque esse jogo é uma obra-prima. Um dos meus jogos preferidos disparado, tá, pessoal? Então, é isso. Estamos aí com as novas informações a respeito da Byron. Lembrando, pessoal, são rumores. Então, pode se confirmar ou não. E, claro, novas informações eu trago para vocês aqui no canal, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença e pela sua força. Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e seia!